Que tem que se cadaquieiro Eu em meu dia Ah, 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 negarei Que te quisei Que te quero E mira Que cariño foi Alguém contra Del mundo entero Vuelvo a quererte Alguém contra Vuelvo a quererte 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 Música Música Fui piada y perdí mi centro y me arrojaron al mal y me arrojaron al mal y al cabo de esta, tanto tiempo al lado. Música Remedio Música 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 Música